Música Fala galera, salve salve, aqui é o professor Márcio Oliveira Eu quero dar as boas-vindas a você que está na nossa sétima aula e última da Maratona da Música 2 Estou muito feliz e muito triste ao mesmo tempo Triste porque é a nossa última aula da Maratona da Música 2 E feliz porque você teve um carinho imenso por assistir as nossas sete aulas Você que chegou até aqui é um grande vencedor, é uma grande vencedora Nessa aula estaremos passando a música Luz Sol da banda Jota Quest De forma bem lenta e no passo a passo Para que você aprenda literalmente como é que funciona essa música Vamos lá? E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Vamos lá galera Quais são as notas, os acordes? São quatro O Lá O Mi maior O Sol maior E o Ré maior Vou ensinar a vocês o passo a passo Vamos lá? O Lá maior Dedo 1 Na casa 2 Na corda 4 Dedo 3 Dedo 2, aliás, desculpa Na casa 2 Na corda 3 Dedo 3 Na casa 2 Na corda 2 Você pode colocar um do lado do outro assim Não tem problema Lá Vamos agora pro acordo de Mi maior Dedo 1 Na casa 1 Na corda 3 Dedo 2 Na casa 2 Na corda 5 E o dedo 3 Na casa 2 Na corda 4 Mi maior Vamos agora pro acordo de Sol maior Dedo 1 Na casa 2 Corda 5 Dedo 2 Na casa 3 Corda 6 E o dedo 3 Na casa 3 Corda 1 Vamos agora pro acorde de Ré maior Dedo 1 Na casa 2 Corda 3 Dedo 2 Na casa 2 Corda 1 E o dedo 3 Na casa 3 Corda 2 Vamos agora passar a nossa mão direita A batida que vamos fazer com a mão direita Então, ela é bem simples É a primeira batida que eu ensinei Durante as primeiras aulas da Maratona da Mosca 2 Dois pra baixo Dois pra cima E dois pra baixo Vai ficar assim Vamos fazer mais uma vez Sol Pra verificar Então, como é que vai funcionar? A gente vai dar uma batida no Lá Uma batida em Mi Uma batida em Sol E uma batida em Ré Ou seja, um tempo em Lá Um tempo em Mi Um tempo em Sol E um tempo em Ré Vamos lá? Se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou E se quiser Um tempo em Mi Um tempo em Mi Um tempo em Sol E um tempo em Ré E aí? Gostou da nossa última aula da Maratona da Mosca 2? Se gostou, comenta aí, compartilha, curte, divulga esse projeto Eu quero agradecer a todos Que estiveram conosco Que tiveram imenso carinho Por esse projeto Que assistiram todos os nossos vídeos Todos os nossos séculos E que compartilharam E que curtiram E que comentaram Infelizmente Estamos acabando esse projeto agora É a nossa sétima e última aula Mas não vamos parar por aqui Vamos continuar novos projetos Porém A Maratona da Mosca Se por acaso você quiser assistir novamente Não se preocupe Estaremos deixando O nosso canal do Youtube Aprenda Violão Você pode estar acessando o nosso canal Ou o nosso Facebook Marcel Oliveira Ou o nosso Instagram Li Edson Maciel Então Quero desejar para você Boa sorte Nas aulas do Jornal Se me entendeu Repita novamente A aula Assiste novamente Até entender Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua família E um abraço